Seja bem-vindo Jaraguá do Sul, chegamos em Jaraguá do Sul 8 horas 45 minutos, 16 graus viu galera, 16 graus em Jaraguá do Sul E tá frio viu, pensa no frio É galerinha, tá chegando o final do ano Eu estou contando os minutos e os segundos Para fazer a grande viagem para Sergipe Para minha querida Aracaju É minha mamãe, minha mãe que Deus me deu, Gideusa Feitosa Lá em Candidato de São Francisco No final do ano estarei aí viu mamãe Eita frio da pé E é isso aí galerinha Olha o Diegão aí Beleza Diego, tá no Youtube viu Tá no Youtube Diegão É Diego, é gente boa viu É o novo motorista aí da empresa Talisman É gente boa Diegão É galera, chegamos aqui no Brabo Estamos entrando aqui Fermino Motos Final do ano vem aí viu, fazer a revisão na Brutale aqui É galera Colamos lá no Brabo lá Para fazer os adesivos aí da Sred Mas cara, eu arranquei os adesivos que estavam nela e não tirei a cola E ele está sem o produto lá Que tira a cola Eu trouxe os adesivos né Eu mesmo vou colar Espero que fique bom Porque na mão do profissional é outra coisa né E é isso aí galera Mas dá um salve aí para o brother André Koch Mais novo inscrito no canal aí Ele tem uma YBR Vai fazer também um canal agora Está criando um canal Ele é daqui de Jaraguá do Sul Está criando aí um canal de motovlog E é isso aí meu querido Bem vindo a família E bons ventos Olha o trem Eita o trem vai passar ali agora Agora a gente não passa mais não Bora, bora, bora Passar na frente do trem Bora, bora, bora Cadê o trem, cadê o trem Olha ele lá Você está doido Olha o trem Olha o trem Como usamos E aí Olha o trem E aí Tchau Respires Foda Contra Em Não Se inscreva no canal E aí, galerinha, um salve-salve aí pra Cauã, Rayan, Itacaré, Bahia É, tamo junto aí, valeu, Rosivaldo, um abraço, fica com Deus aí Madrezinho Salve, salve, galerinha Ai, rapaz, a moto já está com as rodas pintadas E já está também com os adesivos Colei lá no brapo Eu falei aí brabo, mas é brapo Colei lá pra colocar os adesivos na moto Mas Ele estava sem o querosene pra tirar a cola, né? Que eu tirei o adesivo velho Que estava nela Velho não, né? O outro que estava, que era o laranja refletivo Tirei dela Aí levei lá pra ele colocar, né? Os novos adesivos aí Mas Não tirei a cola Aí o que acontece Tive que levar os adesivos pra casa Comprei o querosene E eu mesmo tirei a cola Eu mesmo colei Não ficou 100% Mas ficou 90, né? Pra mim Ficou 90% E eu gostei Agora eu vou dar uma paradinha ali Pra mostrar pra vocês Como ficou a nossa Sred 750 Top das galáxias Ó Aqui tem uma galerinha que para aqui Porém é um pouco, né? Para aqui Um pessoal ali Um casal ali Admirando a paisagem Ó que paisagem, ó Deveria ter uma paradazinha, né? Aqui Um ponto É um ponto turístico Né? Deveria ter um mirantezinho ali A BR lá embaixo Dá pra vocês verem E aqui o meu querido amigo Luciano Alcatea É Luciano CBRRR 3R Luciano CBRRR Agora ele tá de CBR aí, ó Acelerando forte Ó E a moto dele ronca, viu? Ronca pra caramba E é isso aí, galerinha O vídeo de hoje é um vídeo curto, né? Fazendo aí um vídeo curto pra vocês E vamos ficando por aqui Fiquem agora com as imagens Da nossa nervosa 750 Valeu, galerinha Um abraço Um cheiro no coração de vocês Quem não for inscrito Se inscreva no canal Pra ajudar A crescer E Deus no comando sempre Tudo no tempo de Deus Valeu, galera Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau.